Você não pode ser enganada porque eu cansei. Aí quando eu cansei, o que eu fiz? Comecei a estudar. Hoje eu vim aqui contar pra vocês 5 mentiras que nos contam sobre cabelo, pra você nunca mais ser enganada. Claro que tudo isso, de acordo com os meus conhecimentos, pode ter alguém que tenha um pensamento diferente. Tudo no mundo, seja na ciência, no jurídico, tem duas vertentes, duas correntes. Então pode ser que eu faça parte de outra corrente. Eu vou contar, falar coisas que eu julgo ser mentira e que eu não faria no meu cabelo. Deu pra entender? Acho que deu. Não esquece do like, clica na mãozinha pra cima e, Gabriel, solta o vídeo. Primeira mentira que as pessoas falam, chega de mentiras, que shampoo anti-resíduos tira progressiva. Não tira, não tem esse poder, gente. Isso eu já conversei com vários profissionais. É um mito do mundo cabelístico. Não existe isso de tirar progressiva shampoo anti-resíduos. O shampoo anti-resíduos tem um pH capaz de abrir as cutículas dos fios, mas não capaz de retirar o alisamento, né? Mudar a estrutura do cabelo. Porque se fosse assim, não teria as meninas precisando de passar em transição. O quanto de menina que faz transição, não é? Era só usar shampoo anti-resíduos. Então pode sim usar o shampoo anti-resíduos se você faz progressiva. O shampoo anti-resíduos vai ter apenas a finalidade de deixar tudo bem limpinho com uma ressalva. Shampoo anti-resíduos não pode usar toda semana. No máximo aí, uma vez por mês. Pra tirar aquele acúmulo de produto que fica no nosso cabelo. Beleza? Essa mentira, muita gente acredita quando fala que quanto menos você lava o cabelo, menos o cabelo cai. Gente, é mentira. Quanto mais você lava o cabelo, menos, aí sim, menos o seu cabelo cai. As pessoas acham que é o contrário. Muita menina lava o cabelo uma vez por semana, porque quando lava, aquele tanto de cabelo cai. E ela junta aquilo, ela associa que tá caindo aquele tanto por causa do banho. E não é. A falta de higiene no couro cabeludo, gente, pode causar vários problemas. Bactérias, fungos, piolho, né? Que todo mundo conhece. Pode causar ainda mais a queda. O couro cabeludo, ele precisa de nutrientes. Ele precisa de estar limpinho. A nossa saúde capilar começa de dentro pra fora e depois começa no couro cabeludo. Então, o couro cabeludo tem que tá limpinho, sem aquela crosta de oleosidade. Beleza? Pelo amor de Deus, hein? Vocês vão lavar esses cabelos. Outra mentira. Isso é na minha opinião, tá, gente? Pessoas que falam não dormir de touca de cetim, porque abafa o couro cabeludo. Cara, é só você usar uma touca mais frouxinha. Que diferença que tem você colocar a touca e dormir? Ou dormir apenas no travesseiro? Aqui também não vai tá abafando? Também vai tá abafando. Aqui, quando você vira, não vai tá abafando aqui? Também vai tá abafando aqui. Então, não tem lógica pra mim. Eu acredito. Eu sou a favor da touca de cetim. Não acho que tem problema. Não acho que abafa o couro cabeludo. É só você tá com o couro cabeludo bem sequinho, bem limpinho, seco, que não vai ter problema nenhum. O problema seria se teu couro cabeludo tivesse molhado, tivesse úmido. Aí você vai me pôr uma touca? Você tá pedindo pra ter algum problema no couro cabeludo. As doenças, as coisas, gostam de lugares quentinhos e abafados. Nesse caso, teu cabelo, quentinhos e molhados e abafados. Ficou faltando molhado. Nesse caso, teu cabelo não vai tá molhado, tá? Então, não vai tá molhado, não vai ter problema nenhum. Isso tudo, na minha opinião. E eu continuo, sim, usando touca de cetim todos os dias. E olha, meu cabelo é mágico. Gente, essa é uma mentira atual que o pessoal tem falado por agora. Pode ser que eu vou contrariar gente grande. A briga vai ser grande. Não, tô brincando. Eu não sou de briga, mas eu tô aqui dando minha opinião. Então, vivemos em um país livre. Falar que deixar o cabelo secar naturalmente estraga mais o cabelo do que secar com o secador. Que o indicado é secar com o secador. O dia que eu ouvi isso, eu falei, não. Por quê? Qual que é a justificativa? Eles falam que quando tá secando naturalmente, a água, ela incha o fio. Tendo uma probabilidade maior desse fio vir a quebrar. Gente, eu não acredito nisso. Olha a temperatura do secador. Olha a temperatura da chapinha. Enfim, gente, eu não tenho nem argumentos. É só parar pra pensar o que a gente fez a nossa vida inteira. A vida inteira a gente soube que era melhor deixar secar naturalmente. Olha como o cabelo começa a responder as coisas quando ele tá seco naturalmente. Quando você deixa secar naturalmente. Gente, só pra vocês terem noção. Existe o bubble hair. O que é bubble hair? São bolhas que se formam nos nossos cabelos. Dentro do fio isso, tá? Tudo microscopicamente a gente consegue ver. E essas bolhas, quando vem um jato muito quente, elas estouram dentro do fio. Isso sim vai romper o cabelo. Vai ter como consequência triforrex nodosa, que é aqueles pontinhos brancos. Isso sim vai causar essa quebra. Agora, deixar o cabelo secar naturalmente, não tem nada de mal. Então pode continuar deixando secar naturalmente. Eu vou deixar. E a última é falar que ovo no cabelo faz ele crescer centímetros durante a noite. De um dia pro outro. Gente, eu acho que vocês que acompanham de verdade o canal sabem. Se ouvir isso, já vai saber que é mentira. É mentira. Não existe receita milagrosa pra crescimento. Crescimento é trabalho de formiguinha. Tem que ter paciência. Tem que esperar. Tem que aguardar o tempo passar. Crescimento é tempo. Não existe receitas milagrosas. O ovo, ele não tem esse poder. Ele pode ajudar em outras questões. Ele tem a vitamina H, que é a biotina. Que ajuda no fortalecimento dos fios. Quando você come o ovo, vai ajudar. Já falei pra você que não tem suplemento capilar. E quer pelo menos ingerir algo. Ingerir um ovo cozido por dia. Que vai ajudar muito no cabelo. Desse jeito vai ajudar. Não aplicando a gêmea com a clara no couro cabeludo. E indo dormir. Que no outro dia vai crescer. Não vai acontecer, tá gente? E é isso então. A partir desse vídeo. Espero que vocês não sejam mais ludibriadas. Não vão atrás de qualquer coisa. E achem que é verdade. Porque muitas vezes não é, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!